Esse ano serão mais de 20 mil vagas no programa da CNH Social. As inscrições já estão abertas para as 11 mil desta primeira edição. É dividido aí. Para saber mais informações, eu vou conversar agora com a Ednalva Garcia, ela é coordenadora da CNH Social do Detran. Bom dia, Ednalva, tudo bem? Bom dia, Natália. Vamos explicar para o pessoal de casa, então, como é que são divididas essas vagas e como é que a pessoa pode se candidatar. Então, nós estamos aí, você falou, 22 mil vagas esse ano. Estamos dividindo em duas etapas. Abrimos aí as inscrições ontem, liberando 11 mil e 10 vagas para os candidatos. Quem pode estar se candidatando a essa vaga? Pessoas que têm o seu Cade Único ativo. Lembrando que o Cade Único é aquele cadastro do governo federal, da Bolsa Família, entre outros programas que tem lá no programa do Cade Único. É só o Cade Único ou tem mais alguma exigência? Natália, além do Cade Único, essa família, como o programa visa e atender pessoas de baixa renda, a renda familiar per capita não pode passar de dois salários mínimos e os demais são as regras mesmo do CTB. E essa inscrição, ela é feita como e onde? É só entrar lá no site do DETRAN, a gente está chamando a atenção aí, para que as pessoas que queiram fazer a inscrição não entrem em links, entra lá no site www.detran.gov.br, lá tem o íconezinho da CNH Social. Entra, está escrito inscrições, faz o cadastro, é super simples, coloca os mesmos dados que ele colocou no ato do cadastro dele lá do Cade Único. Para a gente reforçar aqui, Ednalva, quem é escolhido ali, é selecionado para ter acesso à CNH Social, não paga absolutamente nada? É isso mesmo, é um programa aí do governo federal juntamente com o DETRAN, custo zero mesmo para o candidato, não paga nada. Ele é isento das taxas, dos exames clínicos, da abertura do processo, das aulas, ele vai pegar a sua CNH totalmente gratuita. Ah, isso é bom demais. E é só para quem quer tirar a primeira carteira de habilitação ou para quem vai renovar também serve? Porque a gente sabe que muita gente acabou perdendo o emprego, está passando por uma situação difícil, chegou aquela época ali de renovar, serve para quem vai renovar também? Não, Natália, o programa hoje ele não atende renovação. É só mesmo para quem não tem nenhuma CNH ou tem alguma, né, A e quer adicionar uma B, ou tem B, quer adicionar uma A, ou até mesmo mudar para uma categoria profissional que é a categoria D. O programa ainda não tem renovação de habilitação. É importante a gente explicar isso porque as pessoas ficam nessa dúvida, né, será que serve para renovação, será que eu posso renovar? Então não, é para quem vai tirar pela primeira vez ou acrescentar alguma categoria. Obrigada, viu, Ednalva, pelas explicações. Obrigada. Tchau, tchau, bom dia. Bom dia.